eu queria entender o seu futuro não na política o seu futuro aqui nas redes sociais no youtube no twitter o que o senhor pensa o seu afinal a sua estratégia o seu prazer né de estar no twitter e estar nas redes sociais deu muito certo as pessoas estão gostando estão achando divertido se o senhor tem algum plano vai virar youtuber vai entrar em outras em outras redes sociais conta pra gente quem sabe né já pensou matheus está concorrendo como youtuber com toda a garotada aí com vocês querendo disputar um lugarzinho ao sol como youtuber vai ser muito engraçado isso não mas não tenho não tenho esse não tem essa pretensão não tenho a pretensão apenas de continuar interagindo de continuar conversando falando enfim respondendo as perguntas brincando né como muitas vezes acontece também que isso eu acho que esse é um mecanismo que nós temos de aproximação das pessoas né sobretudo no momento como esse de pandemia que a gente não está podendo se reunir os amigos não podem se reunir na mesa de bar conversando numa festa no jantar no almoço enfim né já que nós não estamos podendo fazer isso nós estamos encontrando via twitter via as lives né a oportunidade de nós conciliarmos os nossos interesses né trocarmos informações trocarmos enfim avaliações sobre o momento que estamos vivendo que é o fantástico e é isso que eu preciso que eu acho que vai que eu preciso não que todos nós precisamos e que eu acho que vai ser o futuro mesmo depois dessa pandemia mateus eu não tenho dúvida nenhuma de que vai se mudar a forma das pessoas se relacionarem nós vamos estar nos relacionando muito por essas lives por essas por essas videoconferências por esses vídeos que nós falamos fazemos pelo pelo próprio celular com quatro pessoas eu acho que vamos caminhar muito por aí eu não sei eu fico assim às vezes perguntando já que a gente vai nesse futuro nos relacionarmos mais pelas mídias sociais do que presencialmente será que isso não vai nos afastar do convívio com as pessoas será que isso não vai de alguma maneira nos deixar mais distantes umas das outras e onde ficaria a solidariedade das pessoas que são solidariedades essas que são criadas muito dentro do convívio social enfim essa é uma indicação para a qual eu ainda não tenho a resposta mas fundamentalmente não eu quero continuar assim nas mídias sociais mas sem a pretensão de ser um youtuber e aí e aí E aí